Começando agora com muita informação e entretenimento, o Camila Rodrigues já está posicionado aqui. Olha essa história que a gente começa o programa de hoje. Você está acompanhando a tragédia climática lá no Rio Grande do Sul. Muitas famílias, mais de 100 pessoas mortas, muito prejuízo. Aí o Brasil inteiro se uniu para ajudar os gaúchos, mas tem bandidos também que ficaram de olho nessa história. Háqueres foram presos, suspeitos de desviar 36 milhões de reais em doações que deveriam ser destinadas ao Rio Grande do Sul. Camila, essa turma é de Goiás, estava em Goiás. Conta pra gente como é que a polícia chegou até esse grupo. Bom dia. Oi, Eloares. Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Duas pessoas presas, um menino de 20 anos de idade, jovem de 20 anos de idade, encabeçou toda essa associação criminosa, e uma mulher de Lusiana. Além dessas duas pessoas, outros dois menores de 16 anos que também são investigados por participar dessa operação, dessa associação criminosa. E que tinha o único objetivo de desviar dinheiro que teria que ir para as vítimas do Rio Grande do Sul. Quem vai explicar pra gente qual era o modo desoperante, como que a polícia chegou até eles, claro, com a ajuda da inteligência da Polícia Civil, é o delegado João Vitor, que é do Rio Grande do Sul, que está à frente dessas investigações. Muito obrigada pela sua participação aqui. Delegado, explica pra gente, vocês conseguiram detectar essas fraudes a partir de que momento? Boa tarde pra você. Boa tarde, obrigado pelo espaço. Então a gente está com uma força-tarefa desde o início das enchentes ali do Rio Grande do Sul, né, pra de fato responsabilizar as pessoas que se utilizaram dessa tragédia, a maior tragédia do Estado, né, pra fins de prática de estelionatos, golpes virtuais, enfim. Então há cerca de 40 dias que a gente vem investigando diversos fatos, dentre eles a gente cumpriu no dia 15 de maio um mandado em Santa Catarina, na Operação Dr. Money 1, e a partir dali das apreensões a gente conseguiu mais elementos de prova que nos fizeram chegar na data de hoje até esses dois indivíduos aqui do Estado de Goiás, que com o apoio da Polícia Civil daqui a gente conseguiu dar cumprimento ao mandado de prisão. Mas quem são essas pessoas presas? Quem é esse rapaz de apenas 20 anos de idade? Inclusive a gente tem algumas imagens do Luares que mostram a vida luxuosa que esse homem ostentava, né, com o dinheiro que era pra ser destinado a vítimas, né, as pessoas que estão sofrendo neste momento. É, uma das práticas ali, eles praticam diversas espécies de golpes virtuais, né, envolvendo os mais diversos fatos, e as enchentes foram uma delas. De fato é mais reprovável, a gente imagina, né, porque envolve a maior tragédia, a maior catástrofe da história do povo gaúcho. Então eles se utilizaram disso pra práticas de golpes, mas também a gente tem confirmação ali, tem elementos de prova que também colocam eles como autores de outros tipos de golpes. Então a movimentação financeira deles é muito alta, de fato chama atenção pelo volume, são milhões de reais, né, então chama atenção pelo estilo de vida, pelo padrão, que possivelmente tem a origem ilícita dos valores. E como é que eles faziam, praticavam? Agora a gente falando especificamente da questão das vaquinhas do Rio Grande do Sul, eles criavam sites falsos e como é que eles tentavam dar certa credibilidade pra essa praia? Perfeito, é uma engenharia um pouco sofisticada, né, mas que a gente vem identificando que se trata de um modo desoperante comum deles. Eles criaram um site falso, como se fosse do governo do estado do Rio Grande do Sul, alertando a população que se tratava da maior tragédia da história do povo gaúcho e fomentando a população a doar. A partir dali eles direcionavam as pessoas pra um outro site falso, um outro site falso de arrecadação, então ali eles divulgavam o QR Code, a pessoa lia o QR Code imaginando se tá contribuindo via Pix pra campanha diretamente, mas na verdade era uma engenharia que eles faziam pra pessoa, na verdade se tratava de uma compra virtual que era direcionado a esse valor através de gateways de pagamento pra empresas de titularidade desses golpistas que foram presos na data de hoje. Agora além desse rapaz de 20 anos, uma mulher também presa em Luziana, inclusive o filho dela de 16 anos também investigado aí. Qual era a participação deles? Como é que ficava a divisão desse grupo criminoso? A gente tem ao menos esses quatro indivíduos já identificados e cumpridos, mandados em seu desfavor, esses dois indivíduos aqui que foram presos, e mais os dois menores, um em Santa Catarina e um em Luziana. A gente tem comprovação, elementos de prova robustos, que colocam eles como operadores ali do site. Então eles organizaram a hospedagem do site, a criação do site falso, a montagem do site pra ficar com o padrão, um layout bem parecido às campanhas oficiais. Então a gente tem elementos de prova suficientes que colocam todos esses quatro, e agora a gente possivelmente identifique outros indivíduos que tenham participação nessa associação criminosa. Agora quem são esses menores e o que acontece com eles? Eles se divulgam nas redes sociais, enfim, nesse mundo digital deles como players, né? Na verdade nada mais são do que operadores diretos ali dos golpes. Pra isso eles sempre se utilizam de um gateway de pagamento, que na verdade são uns intermediários entre as pessoas que praticam o golpe ali, as empresas que são destinatárias finais, esses valores, e a pessoa ali de boa fé que acaba caindo nesse golpe. Então a gente tem ali conversas entre eles, enfim, que eles confirmam que se arrecadassem em determinada quantia pro Rio Grande do Sul, eles mesmo iam tirar 10% e doar, o resto eles iam gastar. Enfim, a gente tem elementos muito mais que suficientes pra responsabilizar eles. Mas infelizmente a gente só consegue responsabilizar com a prisão esses maiores, né? Mas os menores também vão responder de acordo com o ECA ali, tudo perante o estado do Rio Grande do Sul. Agora, uma das coisas, Dolores, que também chama atenção é que esses sites, eles tinham patrocínio nas redes sociais. Às vezes a gente tem essa falso pensamento, né? De que um site que é patrocinado ali, que ranqueia melhor quando você vai fazer a busca no Google, são sites com credibilidade. Mas, na verdade, é só mais uma estratégia pra trazer essa certa licitude pra algo ilícito. Perfeito. O modus operandi deles também, como você bem disse, eles patrocinam através de perfis falsos ali, perfis fakes, eles patrocinam esses sites, essas campanhas, pra chegar ao maior número de pessoas, né? Então, a partir daí eles investem esse dinheiro, quando chegou aos destinatários finais ali, a pessoa que acaba caindo nesse golpe, a pessoa acaba contribuindo, digamos assim, na verdade ir pra prática de um estelionato, que eles são os beneficiários. Quais são as ferramentas que a Polícia Civil tem pra reaver esse valor? A gente conseguiu, através de ordens judiciais, o bloqueio dessas contas, né? Em vários milhares de reais, milhões de reais até. Então, a partir daí, a gente utiliza ali do Poder Judiciário pra dar destino ali a possíveis vítimas que tenham sido identificadas ao longo do processo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Só pra gente encerrar rapidinho, Oloares contou também com a ajuda, claro, da Polícia Civil aqui de Goiás. A gente vai falar agora com o doutor Fabrício. Explica pra gente qual foi esse apoio que vocês prestaram aos policiais do Rio Grande do Sul. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Boa tarde a todos da Record. O nosso apoio, basicamente, é operacional para o cumprimento do mandato de prisão aqui em Goiânia e da busca, né? Pra levantar todos os elementos aí de prova que são necessários pra investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Então, foi esse o papel fundamental aqui da Polícia Civil do Estado de Goiás com relação ao apoio aos colegas do Rio Grande do Sul. Muito obrigada novamente pelas suas informações, pela sua participação. Oloares, eu volto com você. Obrigado, Camila. Agora, Camila, só me tiro uma dúvida. Essas pessoas, elas faziam doações em dinheiro que caía nessa conta criada pelos hackers, né? Como é que foi possível bloquear algum valor? Vai ser possível recuperar algum valor desse desviado? Oloares está perguntando de que forma que essas pessoas doavam. Era via PIX, cartão de crédito, boleto bancário, existia ali algumas formas e se esse valor é possível recuperá-lo, talvez com bloqueio de bens, né, delegado? Em regra, via PIX, né? O QR Code que eles divulgavam era via PIX, mas, na verdade, a pessoa acreditava estar fazendo um PIX direto pra campanha de arrecadação, mas, na verdade, era vinculado a uma loja virtual que acabava direcionando esse valor pras empresas como se fosse uma compra de um produto ou serviço. Então, em regra, era via PIX. A gente agora tem os bloqueios das contas envolvidas tanto nos CPFs quanto nos CNPJs dos investigados, que a gente, através do judiciário, vai buscar reaver. É difícil, é muita burocracia, né, envolvida. A gente vai tentar reaver dentro do possível dos limites legais esses valores pras vítimas, mas também a gente aprender alguns bens de luxo, enfim, que a gente pode tentar também dar destino e evitar prejuízos maiores. Obrigada, novamente, pela sua participação. Loares, inclusive, na movimentação desse jovem de 20 anos, a polícia identificou aí uma movimentação de 36 milhões de reais. Eu volto com você. É, alguns... Vamos falar alguns, né, gente? Porque essa quantidade de doações mostra que o brasileiro é muito solidário, participa, mas aí vem aquela história, né? Gente tirando proveito de uma tragédia, de um momento triste e de sofrimento como esse vivido lá no Rio Grande do Sul. Parabéns às polícias de Goiás e do Rio Grande do Sul colocar a mão nessa turma. Quem anda... E por essas e outras que muitas pessoas acabam desconfiando de muitas campanhas que são realizadas, né? Muito obrigado aí. Camila Rodrigues...